Música Tropa das fomeiras, que é tudo uma ladeira Vem pro baile, guiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de guiabá, te envolve na puta Aí é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem, vou fazer o baile de pudeiro Tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo o dia inteiro Chama que elas vem, vou fazer o baile de pudeiro Seca com a bunda, 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 a bund O mais bravo de Cuiabá Trapa das sobeiras, que é tudo uma ladeira Vem pro bairro em Cuiabá, se tu tá de vapeira Não precisa ter medo de vir pro bairro sozinha A tropa de Cuiabá te envolve na putaria Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de pudeiros Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelo Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de pudeiros Certa, capunda, 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 capunda O mais bravo de culepa